Desde ontem, Campina Grande recebe a segunda edição do Paraíba em Sena, projeto de circulação das artes cênicas na Paraíba. Quem abriu a programação no Sesc Centro foi o espetáculo de dança contemporânea metal. A incessante busca humana pela riqueza dos metais é representada na música e coreografia. A figuração expressada nos corpos também traz outros elementos que integram a narrativa do espetáculo. O metal fala dessa busca contínua nossa pelo elemento químico, mas basicamente é a exploração dos metais na Serra Pelada e no figurativo com as fotografias de Sebastião Salgado. Metal, montagem da companhia Balé Cidade de Campina Grande, estreou em 2017 e tem coreografia do carioca Rafael Gomes. O espetáculo abriu a programação do Paraíba em Sena em Campina Grande. O projeto é promovido pelo Sesc Paraíba. Ele na verdade começou no litoral. É litoral, é em João Pessoa, passou por Guarabira, aí vai iniciar hoje em Campina Grande, depois vai para Patos, Souza, Cajazeira. A primeira edição do Paraíba em Sena aconteceu no ano passado. Em 2019, 12 espetáculos de teatro, dança e circo circulam por seis cidades do Estado, com apresentações, realizações de oficinas e conversações com o público. Nessa segunda edição, o projeto acontece em duas etapas. É um projeto importante, né? É importante porque ele trata de circulação de espetáculos. É um projeto que começou o ano passado e esse ano estamos na segunda edição. Ele vem trazendo novidades porque o ano passado nós só fizemos uma etapa, e esse ano são duas etapas, onde a gente selecionou 12 espetáculos, né? São 12 espetáculos, seis vai para a primeira etapa, que vai estar acontecendo agora em maio, e mais seis em setembro. Em Campina Grande, as apresentações gratuitas acontecem até o próximo domingo, dia 26 de maio. A programação completa está disponível no site sesc.com.br. A programação é gratuita, nós vamos ter espetáculos infantis, espetáculo adulto, geralmente aqui no Cine Teatro do Sesc é às 20 horas. Os teatros, os grupos que trabalham com espetáculos infantis, a partir das 15 horas. E esperamos o público, porque é importante o público vim prestigiar a produção de artes cênicas da Paraíba.